Boa noite, professor. As dez orações são 1. Hoje e dia de sol e futebol em Salvador 2. O pessoal do trabalho ilegal, gentil e amável 3. Ganhei uma bolsa para estudar em Portugal 4. O Manuel inota mil e sempre pontual e responsável 5. Calma, o Elvis vai comprar um pastel para você comer antes do almoço 6. Aquele hotel era muito confortável, sem dúvida o melhor do meu costume 7. Qual papel essa atriz fez no filme que assistimos ontem 8. Vamos para o Brasil em nossa lua de mel 9. Ela tinha um avental azul 10. É muito fácil pronunciar álcool em gel 10. Até logo 10. Até logo